No seu documentário, do Efeito Influência, tem uma hora que você pergunta para vários que estão sendo entrevistados ali, o que é marketing de influência? E aí eu quero perguntar e devolver isso para você, porque você fez o documentário e viu vários falando, cada um na sua definição, era uma pergunta que deixava as pessoas bem surpresas. Para você, Simos, o que é marketing de influência? Influência é essa capacidade de você direcionar o comportamento de outra pessoa. É só isso. Você não consegue obrigar, porque aí não seria influência, seria uma lei, uma ordem, mas é você de modo sutil, e não precisa ser sutil, não quer dizer escondido, é fazer com que a pessoa se convença a tomar tal coação, que é a que você gostaria, no fundo. Acho que é isso. Isso pode vir para o bem ou para o mal, vai depender de quem você permitir que entre na sua vida e depender de quem também passa esse tipo de mensagem. Mas, poxa, na nossa vida inteira a gente é influenciado por pessoas, pelos nossos pais, pelos nossos grupos. Hoje a gente tem mais chance de escolher, pessoas que são mais conectadas com as nossas próprias preferências. Então, pensando, sei lá, nos anos 90, quando eu comecei a gostar muito de cinema, ali no final dos anos 90. O que eu fazia? Eu abria a revista Veja e assinava a revista Sete. Ele tinha um hall de críticos de cinema que falavam o que era bom e o que não era bom. E eu meio que seguia. Hoje você pode encontrar o crítico de cinema que tem mais a ver com você, que de fato você vai julgar se ele é bom ou se ele não é bom, se ele é competente ou não é competente. Você não está dependendo de um outro órgão que faça uma verificação. Você faz a verificação e você confia em quem você quiser. Então, os grandes veículos, as grandes mídias acabam perdendo o poder, ainda mantém uma legitimidade, claro, porque às vezes eles fazem esse filtro muito bem, escolhem um crítico gastronômico, por exemplo, muito bem, ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você vai sair para jantar, com quem você se consulta, muitas vezes? É com o teu amigo, é com o cara do Twitter. Hoje, eu vi isso recentemente também, as pessoas mais jovens não buscam no Google, por exemplo, onde comer, buscam no TikTok. O TikTok virou um grande serviço de busca também. E ali vai ter gente dando opinião, falando que essa excelente é bom. Na verdade, esse efeito de migração, ele é super curioso, porque eu estava até brincando esses dias aqui mesmo, dentro da live, quem estava em uma reunião falou, não, isso aí precisa ver onde está o documento, não sei o quê, a documentação do manual. Aí falou, pessoal, pessoal, isso não existe mais. Aí os caras, não, como se está logo que não existe? Entrou, não, eu falei, o nosso processo precisa existir. Agora, manual o documento, se hoje já não tem aqui, com a nova geração, você acha que meu filho, meu filho nunca, o cara, ele está no celular, no tablet, já não dele, você sabe o que é manual? Eu falei para as pessoas, não é que se eu perguntar para o meu filho se ele já leu o manual, ele vai responder. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é manual. É a lógica. O que é manual? Ele fala, papai, manual, o que é manual? Não, deixa eu te explicar. O que é manual, o filho, era o jeito antigo que você ia aprender a mexer nas coisas que hoje você joga no YouTube. É isso. Você joga no YouTube, cara, como mexer no seu quê? Ele vai lá e joga, joga, joga o PS, joga o PS. Cara, é vídeo no YouTube, jogando o PS, conectado no Teams com os amigos, três coisas ao mesmo tempo, cara, para descobrir como é que passa de fase, como é que ele vai ganhar no Minecraft, como é que faz o cara mesmo. Cara, é outro mundo. E aí eu percebi que meu filho usa mais o YouTube do que qualquer outra coisa. E é uma coisa louca. A gente não busca no YouTube, né? Acho que a nossa geração aqui, a gente aprendeu a buscar no Google. A gente está buscando no Google já, né? A gente já largou o manual de maneira geral, mas a gente não está buscando no YouTube como primeiro. E agora já tem gente buscando no TikTok. Que louco. Essa mudança para o YouTube, ela aconteceu há alguns anos, assim, de ser o segundo grande mecanismo de buscas do mundo, mas essa do TikTok é muito recente. Meu filho não entrou nessa, até porque eu estou proibindo no TikTok, senão não pode, né? Não, se ele ficar no TikTok, não estuda mais, né? Não, pelo amor de Deus. É inevitável. Eu não sei nem entrar no TikTok. Agora, a sua resposta do marketing de influência é tal que aconteceu com o tênis que eu comprei, nesse exemplo que ele falou. Eu comprei um tênis que não bate com o que ele quer. Ele quer matar que eu comprei o tênis errado. Eu falei, não, esse tênis, ele comprou, não, vamos ver pra falar a marca aqui, ele comprou o Asics Nimbus. Cara, o Nimbus é um dos tênis mais clássicos da Asics. Sim, sim, sim. Que tem, está na vigésima quarta edição. Eu falei, cara... Sempre comprei esse. Eu tenho vários outros modelos que estão muito mais avançados que o Nimbus, cara. Não precisa que você compre um tênis que tem mais de 24 anos. Tá, tudo bem, tem redução, óbvio. Mas, cara, esse tênis tem mais de 30, 40 anos no mercado, cara. Troca o tênis, não precisa que você compre um mesmo. Como se comprar um Gol Bolinha, entendeu? Não precisa que você compre um Gol. O Asics, obviamente, me respeito que eu adoro o Asics. Eu tenho só agora o Nova Blast 3. Até você queria que eu comprasse um outro Asics. Outro Asics, né? O Nova Blast 3, está muito melhor que o Nimbus. Mas isso é influência, né? Porque pra você é um absurdo, eu que considero a sua opinião não ter comprado o certo, né? Muito bom.